Você que é mãe e tem filho pequeno, precisa trocar a fralda do seu bebê, sabe o quanto é difícil ir a estabelecimentos que não possuem fraudário, né? O problema da falta de fraudários é rotina para os pais em qualquer lugar do mundo. Em Cascavel até existe uma lei específica para garantir esse espaço tão necessário. A lei está em vigor há quatro meses e quem não respeitar pode ser multado. Nem sempre sair de casa com criança pequena é tarefa fácil. Os pais, responsáveis, precisam pensar em tudo. E às vezes até o que parece óbvio acaba faltando, como fraudários e trocadores em lojas, restaurantes. A Patrícia é mãe de segunda viagem e já passou por algumas situações. Fui numa palestra com a minha filha menor e aí lá na palestra a gente precisou trocar. Fomos para o banheiro, um banheiro enorme, com várias possibilidades ali e não tinha onde deitar o bebê. Nem uma mesinha, como se fosse uma mesinha escolar, não tinha. Para ela, uma bancada seria o suficiente e o mínimo que os banheiros deveriam oferecer. Já que até as malas vêm com almofada para trocar a criança. Mas de nada adianta isso se não tiver um suporte para colocar o bebê. Essa foto circulou nas redes sociais por todo o mundo. O pai, trocando a filha no chão do banheiro, precisou improvisar com uma coberta para tentar garantir um pouco mais de higiene para o bebê. Aqui, nesta loja, existe este tipo de acessibilidade. E quando a gente entra no banheiro, dá para perceber que não é necessário um espaço grande nem luxuoso. Na verdade, uma bancada já é o suficiente para conseguir trocar o bebê com mais segurança. Um metro quadrado disponibiliza super bem para executar esse fraudário. Você vai poder ver como nós fizemos e nós temos essa sugestão bem legal. Bancadas como esta custam em torno de 200 reais. Um investimento simples para o comerciante que faz a diferença para quem tem um bebê. Em Cascavel, no oeste do Paraná, é lei. Estabelecimentos com capacidade para mais de 150 pessoas precisam ter o fraudário. Procon e Vigilância Sanitária podem fiscalizar e aplicar multa. Pelo valor da UFM, a 4205, então 10, daria 420,50 por multa, caso haja o descumprimento dessa lei que entrou em vigor agora em março de 2018. Hoje, a impressão que eu tenho é que a sociedade quer excluir essa mãe que tem um bebezinho. Em vez de acolher ela, ela quer que ela fique em casa, que o bebê não chore, que fique tudo quietinho lá. E não é assim. A sociedade tem que acolher, tem que ter lugares que a mamãe possa ir. Na verdade, todos os lugares deveriam ser um lugar que a mamãe pode ir.